Me conhecem por Xucuru Guerreiro, Barretilha e Jupago estão comigo. Tradição é religião que sigo, sou a força do índio verdadeiro. Tenho a pele do povo brasileiro, me defino um indígena em meu artigo. Enterraram na mata o meu umbigo, onde ainda será meu paradeiro. Se Tupã me protege por inteiro, tamainho afugenta o inimigo, mesmo aqueles que agem sorrateiro. Não me tentam por sentir o perigo, mas a paz é meu lema costumeiro e o cacique e o pajé me dão abrigo. Meu nome é Walter Leal Guimarães, eu sou servidor público já há pouco mais de 23 anos, aqui em Pesqueira desde 2009. E muita gente se espantava quando eu dizia que era índio, porque em qualquer lugar que eu vou eu digo que sou índio, eu me identifico como índio. E as pessoas se espantavam um pouco justamente por conta do estereótipo, daquela coisa da pessoa achar que o índio não sabe ler, que vive isolado. Sou poeta cordelista, com raízes na área rural, onde fui criado, até 13, 14 anos. Eu tenho mais de 200 poesias, mais alguns sonetos, aproximadamente 50, então tenho muita coisa. E há 45 anos sou índio, índio da tribo Chukuru de Simbres. Nós temos co-irmãos aqui, que são da tribo Chukuru do Ororubá. Hoje nós temos uma comunidade indígena do Chukuru de Simbres com aproximadamente 2.500 índios. A gente está trabalhando com reflorestamento, com algumas ações. Há uma luta para que a gente consiga mais terra, porque, tendo em vista que nós ficaremos com áreas para agricultura e pecuária só de 30%, isso é pouco. O índio ainda tem muitas barreiras, muitas lutas, muitas dificuldades, muitos sonhos. Para mim, é uma das maiores honras, das maiores alegrias da minha vida, é ser índio. Ser índio, acima de tudo, é você se identificar como índio, porque muitas pessoas são índias, aqui em Pesqueira, muita gente é índio, mas não se identifica como tal. Você, tendo sangue indígena e se identificando como índio, é ser índio. Eu acredito que fora do norte, da região norte, Pernambuco é o estado que concentra a maior quantidade de indígenas, a maior quantidade de tribos, de povos indígenas. Os índios mais jovens, essas pessoas que já têm uma formação acadêmica, nós estamos fazendo também esse trabalho de resgate da nossa linguagem, preservamos muito ferrenhamente, por exemplo, o evento do Toré, que para a gente é extremamente importante. Nós vemos o índio, qualquer que seja ele, como irmãos, e nem sempre o branco vê o outro como irmão. A gente tem muito a comemorar, sim, mas também temos muito a lutar. Não temos aquilo que nós gostaríamos, mas nós preservamos aquilo que nós temos.